Em quase todos os bairros, ruas e avenidas em Poços de Caldas, é possível observar uma cena como essa. Os rabiscos estão por toda parte. Vai desde casas, comércios, monumentos e prédios públicos, principalmente na área central da cidade. O trabalho de monitoramento tem sido intensificado e a Prefeitura, juntamente com a Guarda Municipal, tem unido forças contra esse tipo de crime. Nós, tendo em vista várias ocorrências nesse sentido, que nós temos notado, principalmente no patrimônio público, nós implementamos ainda mais os nossos patrulhamentos e conseguimos algum sucesso. Haja vista que é um crime de difícil flagrante. Então, o que nós temos feito é a implementação das nossas rondas, aliada ao nosso vídeo de monitoramento. E nós temos conseguido vários flagrantes. Haja vista que somente esse ano já foram quatro. Mas estamos implementando essas rondas, estamos atentos a esse fato, que eu considero uma falta de cidadania as pessoas que fazem isso. De acordo com o Código Penal Brasileiro, é considerado pichação rabiscar, desenhar, escrever, borrar ou danificar edificações, sejam elas públicas ou privadas. A multa para quem comete esse delito varia entre 300 a 3 mil reais. Essa ação está tipificada no Código Penal, como crime de danos, e ser cometido contra o patrimônio público, a gente chama de dano qualificado. Então, tem um aumento da pena se cometida contra o patrimônio. Em se tratando de menores, eles são apreendidos, encaminhados até a delegacia, até a autoridade competente. E também, no caso de maiores, recebem voz de prisão em flagrante de delito e são encaminhados também a autoridade competente. Quem flagrar esse tipo de crime pode denunciar por meio dos canais da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. A população pode nos ajudar, ligando através do telefone 153 ou 3697-2345. Imediatamente, nós deslocaremos uma equipe para averiguar essa situação. E tem nos ajudado bastante, viu? A população tem ligado. Nós vemos aí uma preocupação, principalmente da população pós-caldenhas, quanto à preservação do patrimônio público. Então, eles têm ligado para nós e onde nós temos obtido o sucesso nesse sentido. A ação dos pichadores não causam apenas prejuízo aos moradores, mas também aos cofres da Prefeitura. Somente no ano passado foram gastos mais de 100 mil reais com reparos aos prédios públicos. Nos últimos anos, nós temos percebido, principalmente no pós-pandemia, que nós voltamos a ter um problema em maior escala em relação às pichações. Isso é muito triste, porque, de certa maneira, depreda o nosso patrimônio público, no sentido da sua imagem. Então, são escolas, são creches, são prédios públicos, principalmente prédios históricos, patrimônio histórico. E os nossos espaços públicos, como praças, parques, jardins. Isso é muito ruim, porque causa um prejuízo, não para a Prefeitura. A Prefeitura tem que, de certa maneira, fazer o reparo desses danos, que acaba saindo do bolso contribuinte. Então, a Secretaria de Comunicação, numa iniciativa muito importante nesse momento, está fazendo um trabalho de conscientização a respeito das pessoas não cometerem esses atos. A gente não pode confundir as pessoas que acabam cometendo algum ato de delinquência em pichação dos grafiteiros. Tem os grafiteiros, que são os artistas, que são aquelas pessoas que até procuram o poder público para pedir autorização para fazer esse tipo de arte. Agora, a gente tem se deparado com pichações mesmo em bancos. Nós estamos aqui numa estação, onde tem o posto elétrico, que é recém-inaugurado. Vamos dizer assim, foi inaugurado em novembro de 21 e já tem várias marcas de pichações nos seus bancos. No final do ano passado, a Secretaria de Serviços Públicos autuou uma empresa de transporte por aplicativo no valor de 10 mil reais por espalhar propagandas em postes e impostos de caudas. Essa medida também é irregular. Nós tivemos um problema com uma empresa de transporte por aplicativo. Eu, particularmente, sou a favor da liberdade econômica, da gente ter cada vez mais empresas de transporte e aplicativo para baratear o custo para o cidadão pós-caldense ter esse tipo de transporte. Porém, chega uma empresa aqui na cidade sem pedir autorização nem nada, colando cartaz em poste. Isso aqui não é, com todo respeito, a cidade de São Paulo e outras grandes cidades, mas isso aqui é uma cidade ordeira. Não é cidade que você sai colando aquele tanto de cartaz no poste, lambe-lambe em tudo, qualquer tipo de tapume. Não, o posto de caudas tem regras, tem normativas que devem ser respeitadas. Não, o posto de caudas tem regras.